É, na verdade o São Paulo, ele tem dois momentos em 2012, não é? Ele tem o primeiro momento ainda claudicante, bastante claudicante, com uma equipe que ainda não tinha a sua formulação completa, não estava ajustada, porque é aquilo que eu tenho dito, tenho repetido, e preciso repetir muitas e muitas vezes, porque a população esportiva precisa saber disso. São Paulo reformulou totalmente a sua equipe em um ano e meio. Você vê no São Paulo, você tira o Rogério Senni, todos os atletas, eu estou falando todos, vieram de um ano, um ano e meio a esta data. De tal sorte que tem jogador nosso, que nem estreou, não é o caso do Canhete, não é o caso do Fabrício, que vieram dessa leva, ou vieram da base, ou vieram de fora. Com exceção do Rogério Ceni, é um time inteiramente novo. Como dissemos lá atrás, o nosso problema não era o técnico, era o plantel. E nós tínhamos que ter a coragem de modificá-lo, de mudá-lo radicalmente. Porque foi feito.